Marcelino Guedes Gomes, se você fosse dar um número, dá certeza de que quando passa um PIG tem uma resposta proporcional. Esse número seria 70% de aderência, 80%, 95%. Tavanha, você como um cara de pipeline, você sabe que essa pergunta não tem essa resposta exata, mas o PIG instrumentado não é uma ferramenta que você... Eu diria para você que dependendo da condição do duto, se o duto está bem condicionado, se você consegue controlar a velocidade do PIG, estão mil fatores, mas o PIG é uma ferramenta que não é 100% exata, ela tem certezas. E aí que vem a grande ciência de você passar PIG instrumentado nas linhas, essas linhas que operam em altas pressões, muitas vezes junto às comunidades e ambientalmente sensíveis. E quem é Ricardo Dias? Ricardo Dias é um profissional nosso, da nossa comunidade, com muita experiência nessa área de analisar os relatórios produzidos pelos PIGs. Ricardo tem 34 anos em Petrobras, 35 anos em Petrobras, sendo que 20 anos passou exatamente com essa atividade. contratar PIG instrumentado, fazer análise de relatórios, fazer as correlações, foi durante muitos anos o nosso homem de análise de relatórios de PIG. Então, aquele que pega uma outra sonografia e fala, ó, tem um probleminha aqui, tem que fazer alguma intervenção nesse duto. Ricardo, então você faz desde a especificação, apoia a contratação, recebe, opera, acompanha, depois recebe os resultados, confere no campo, conta para a gente como é esse processo inteiro. É, eu acho que é importante, o sucesso dessa atividade, eu acho que começa na contratação, né? Você tem que fazer uma contratação adequada para aquele teu duto. Então, a gente define, né, para o tipo de duto, né, aquele duto, qual é a ferramenta mais adequada para você inspecionar esse duto, né? Então, a gente já começa por aí definindo. E depois começa o contrato, você começa a trabalhar nessa área, faz as inspeções, tem que ter um trabalho mútuo aí com a operação para fazer isso, e depois vem o relatório do PIG, né? O relatório do PIG a gente recebe, a gente avalia, verifica se o relatório está adequado, fazendo, fazemos correlações, né, para verificar realmente se trouxer uma boa inspeção, e a partir daí analisamos os defeitos, né, analisamos os defeitos, vemos o que precisa ser reparado de imediato, isso é importante, tem que ter uma ação rápida e imediata, e verificar as causas desse defeito para poder estancar o processo, né? Você falou um negócio importante, né, que é o relatório preliminar. Muitas vezes, isso não está no contrato, ou nós não damos muita atenção, quando você tem uma linha crítica, é muito importante ter esse relatório preliminar para você, em caso de emergência, já reduzir a pressão da operação do duto. Eu acho que a tua observação foi bem interessante, mas eu queria te fazer uma pergunta, como é que é a relação entre a operadora de duto e o prestador de serviço, né, a questão é, como é que funciona isso, né? Fala um pouco para a gente sobre essa relação. Olha, essa relação, ela tem que ser cada vez mais integrada, né, porque eu acho que o sucesso, o sucesso depende dessas trocas e informações, né, eu particularmente procurei sempre muito conversar com o pessoal da área, né, o pessoal da empresa inspetora, né, porque você tem que saber quais são as limitações da ferramenta, você tem que conhecer bem essa questão da limitação, né, definir qual é realmente o PIG adequado para aquele duto, né, e depois que você faz a inspeção, tem as correlações, né, a gente tem muitas vezes um embate, né, tem a questão que o PIG dá uma informação, né, perdeu lá 50%, aí você vai lá com o operador, é, não, não foi 50%, é 30%, então, a gente tem que trabalhar juntos, né, e saber qual é a razão disso, né, então, eu acho que é muito importante, né, essa questão desse relacionamento, porque a análise também depende muito, o resultado da análise depende muito do analista da empresa, né, tem que ter esse feedback nosso, né, do que a gente vê no campo e o que ele está vendo no relatório, entendeu? Diz o seguinte, depois que você aprova o relatório, você tem que fazer uma avaliação da integridade em si. Algumas empresas prestadoras de serviço têm oferecido também, não só a passagem do PIG instrumentado, mas também a análise do relatório. Você acha que isso é uma política interessante, ou seja, quem inspeciona também faz análise do relatório? Você acha isso um negócio interessante? Ou você acha que deveria ser serviços independentes? Não, eu acho o seguinte, quem conhece o melhor duto é o operador, tá entendendo? Então, quem está mais capacitado para fazer uma análise é o operador que conhece bem o outro. Agora, também eu não acho ruim nós termos, assim, algumas análises feitas pelas empresas inspetoras, né, porque, mal ou bem, você também aprende, você tem uma troca, né, de informações, então, eu diria que a grande, a maior parte tem que ser feita pelo operador. E, em alguns casos, você pode delegar isso para a empresa inspetora, entendeu? Interessante, né, Marcelino, porque esse, desculpe te interromper, no procurement, né, tem uma regrinha que diz que quem especifica não compra, quem compra não paga, quem paga não audita, e quem audita não compra, né? Você sabe, é bem legal a tua colocação, porque eu sou dessa linha, né, eu sou da linha que é o seguinte, quem inspeciona não deveria fazer análise, porque ele pode diminuir algumas deficiências naquela inspeção. Já se você tiver um inspetor independente de quem inspecionou, quem rodou a ferramenta, ele vai querer tirar o máximo da ferramenta. Então, eu sou de um pensamento que quem inspeciona não deveria fazer análise. Mas isso aí, com certeza, como o Ricardo falou, são visões, são condições, né? Ricardo, qual é... Só para complementar, eu acho que aprendi muito em alguns contratos que nós fizemos, nós fizemos alguns poucos contratos, e eu acho que essa torta foi importante para a minha formação, entendeu? Então, eu abro esse parênteses aí, tá? Entendo, entendo. E com certeza, porque as empresas de PIG instrumentado passam PIGs no mundo inteiro, em diferentes tipos de linha, com certeza eles aprendem. Hoje, qual é o grande desafio de um PIG instrumentado? É a bateria, o controle? As baterias já estão mais atualizadas? Como é que estão hoje os PIGs instrumentados em relação aos desafios de uma rodada? Eu acho que a gente já melhorou bastante, né? Eu acho que melhorou bastante. Eu me lembro, nós tínhamos um problema de questão de armazenamento, memória. Isso no passado, nós já, às vezes, tínhamos que fazer duas corridas para poder acertar toda a corrida, né? Aqueles estado da corrida. Teve questão de bateria e também isso foi evoluindo, né? Então, eu acho que, de um modo geral, a ferramenta está muito boa, né? Então, eu acho que a questão maior, talvez, seja a formação do pessoal, do pessoal da empresa inspetora, né? Estão tendo uma quantidade muito grande de inspeção, né? Então, você tem que ter inspetores técnicos capacitados para analisar aqueles dados do PIG, né? Eu acho que isso é um ponto... A gente sempre fala, ah, a ferramenta tem que melhorar. Isso é um ponto que realmente tem que melhorar e cada vez vem melhorado, cada vez mais. Mas o analista da empresa, ele tem que ter uma formação, né? E é o seguinte, esse feedback do operador, né? Em relação ao defeito que o analista lá da empresa laudou, era importante ter esse feedback, né? Porque, então, esse entrosamento, ele ajuda muito na formação do analista. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Tanto da empresa prestadora que desenvolve a tecnologia quanto do operador do duto. Não tenho dúvida disso. E me disse o seguinte... Desculpa. Fala, Carmen. Vai, Carmen. Qual é a formação ideal de um analista desse, de um especialista desse? Tem alguma formação ideal? Olha, é... Eu não sei te dizer, né? A gente pode ser... Na realidade é o seguinte, na realidade é uma equipe, né? Você geralmente tem um analista que faz um trabalho mais bruto, né? E depois ele é revisado por um analista sênior, né? Então, na realidade é uma equipe, né? Mas eu vejo o seguinte, eu acho importante esse analista que vai trabalhar no escritório, ele ter essa oportunidade no campo. Entendeu? Isso é fundamental, ele conhecer, né? Essa vivência do campo. E eu acho que muitas vezes você não tem isso. Tem isso. Né? Deixa eu cortar vocês novamente aquela... Marcelino, eu cortei sua pergunta. A gente vai ter que fazer programas de 20 minutos. Não, não tem isso, não. O grande charme do Pipeline Net é esse. Eu só posso agradecer aqui a presença do Ricardo, mais um assunto de PIG instrumentado, e deixar um abraço para toda a nossa comunidade. Ricardo, obrigado. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Um abraço. Até. Tchau. 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 Tchau.